Eu sei viver com pouca dela, sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem fã ou francês Meu idioma é português com muito orgulho, um brasileiro Viajo o mundo mesmo sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu sei viver sem futebol, meu violão, seu recensão Eu sei viver sem ir na praia no verão Eu sobrevivo a qualquer coisa, mas viver sem essa moça É como separar o samba e a percussão Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei, eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Adeus, um pagodão Eu sei viver com pouca grana, sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português com muito orgulho brasileiro Viajo mundo mesmo sem falar inglês Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei, eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim